E aí, rapaziada, galera aí do JPBR, mano, que é o LE007, mano, meu céu, velho, tá nevoando aqui no Japão e, tipo assim, tá até na canela, velho, o gelo, mano, aí esse vídeo aqui eu tô fazendo pra vocês aqui, mano Cara, que frio lascado, mano, que frio, meu irmão, daqui é em frente da minha casa, cara, pra não poder sair da minha casa Olha as condições que tá o carro, meu irmão, olha, 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 olha o carro do vizinho, olha até onde tá a neve Olha a situação que fica, as pessoas poderem andar Caramba, muita neve hoje É, e quando acontece isso no Japão, o que acontece é que a gente fica sem veículos, a gente fica sem trem A gente fica sem ônibus, fica praticamente impossível, cara Nossa Senhora, tô de neve Ó, tanto que afundou aqui Nossa É, isso daqui é o Japão, cara, daqui é onde eu moro aqui, os preços aqui perto, aqui, ó Tá Como é que fica as condições, e agora tá chovendo pra caramba, eu vou entrar pra casa Falou? Casa do meu vizinho aqui, cara, coitado do cara, mano Todo cara não vai abrir, velho Nossa, mano Falou, galera Eu não vou ser impressionado, né? E aí E aí